Eu quero só você Só você Eu quero só você Só você Só você Só você Só você É o que me faz Lança com letra Que lança Tudo em você É o que me faz Tudo em você É o que me lança Lança mais ou mais Só onde voltar Como o segredo Não me lança Nada de mais Não me lança Pois dentro em você É o que me lança É o que me lança É o que me lança